Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu trago uma lista com 16 novas séries que estreiam em 2022 pra gente ficar de olho. Então se vocês querem saber quais são esses títulos, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo qual série você gostou, chamou sua atenção, pretende assistir e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. A primeira série dessa lista é Peacemaker, que vai retratar as origens do super-herói pacificador estrelado pelo John Cena. Então a série vai partir dos eventos finais de um esquadrão suicida, em que a gente vai ver o personagem sendo convocado pra uma força-tarefa improvisada pelo governo, em que ele vai tentar impedir que uma nova ameaça atinja e coloque em risco a vida das pessoas. E junto a essa nova missão, que ele vai contar com a ajuda de um time bem interessante, a série também vai retratar, vai se aprofundar nas origens desse super-herói e também mostrar a relação dele com o pai, que é um cara frio e desonesto. Criado e roteirizado pelo James Gunn, que dirigiu o Esquadrão Suicida, a primeira temporada de Peacemaker vai ter oito episódios e estreia agora, dia 13 de janeiro, na HBO Max. A segunda série dessa lista, que eu estou bem curiosa pra assistir, é How I Met Your Father. Se vai ser boa ou não, isso eu não sei, mas eu quero assistir por dois motivos. Primeiro, essa é uma série spin-off de How I Met Your Mother, que é uma série que eu amo, sou completamente apaixonada. E o segundo motivo é que a série é estrelada pela Hilary Dunn. How I Met Your Father vai acompanhar a história da Sophie, que na sua versão mais velha, vai contar aos seus filhos como ela conheceu o pai deles. Assim, a trama se passa em 2022, em que a gente acompanha a protagonista e seu grupo de amigos, em que a gente vai acompanhar a jornada de cada um, ver quem eles são realmente, o que eles querem pra vida, como encontrar a pessoa ideal na era dos aplicativos de relacionamento. A atriz Kim Katral, que ficou conhecida por interpretar a Samantha em Sex and the City, vai interpretar aqui a versão mais velha da Sophie, que a gente vai acompanhá-la contando suas aventuras amorosas, até encontrar o amor da sua vida. How I Met Your Father estreia dia 18 de janeiro lá fora, e aqui no Brasil a série deve chegar pelo Star Plus, mas ainda não tem data de estreia oficial. Mas assim que sair, eu aviso vocês, por isso me sigam lá no Twitter e no Instagram, que eu conto tudinho no momento em que a novidade sai. O terceiro título dessa lista é a minissérie Pam e Tommy, que eu tô bem curiosa pra assistir. Essa série é baseada na história real, por trás da primeira sex tape que viralizou na web, e é estrelada pela atriz Pamela Anderson e o seu marido Tommy Lee, que é o baterista da banda Motley Crue. Na trama, o casal, ele grava os momentos hots entre os dois, e esse vídeo acaba sendo roubado por um eletricista que tá bem satisfeito com a vida, e ele vê a grande oportunidade de transformar esse VHS na maior sensação mundial, e isso acontece quando o vídeo cai na web em 1997. A série é estrelada pela Lily James, que tá irreconhecível, ela tá completamente igualzinha à Pamela Anderson, também é estrelada pelo Sebastian Sten no papel de Tommy, e ele tá bem parecido com o baterista, no elenco também estão o Nick Offerman, conhecido pela série Parks and Recreation, a Taylor Schilling de Orange the New Black, e o Seth Rogen, que inclusive é o produtor executivo da minissérie. Com oito episódios, Pam e Tommy estreiam simultaneamente lá fora e aqui no Brasil, no dia 2 de fevereiro, no Star Plus, com os três primeiros episódios, e depois a minissérie é exibida semanalmente. Outra minissérie que eu tô bem curiosa pra assistir é Inventando Ana, que é uma nova produção da Shonda Rhimes pra Netflix. A minissérie vai acompanhar a jornalista Vivian, que passa a investigar a vida glamurosa e misteriosa da Ana Delvin, uma jovem que ganha os destaques dos sites de fofoca. E essa jovem, ela é uma socialite que aproveita a vida de luxo como uma herdeira alemã, só que, na verdade, ela usa essa camuflagem para se aproximar das pessoas ricas para aplicar golpes. No elenco estão a Julia Garner como Ana, a Anna Clancy como Vivian, e a Laverne Cox, conhecida pela série Orange the New Black. Inventando Ana estreia dia 11 de fevereiro na Netflix. Outra produção que promete chamar atenção em 2022 é Sandman, baseado nas HQs do Neil Gaiman. E na trama, o personagem mago, ele tenta capturar a morte para barganhar pela vida eterna, mas ele acaba capturando o sonho. E ao se livrar da prisão, o sonho, ele vai atrás de objetos que lhe conferem poder. No elenco estão o Tom Sturridge no papel de sonho, a Gwendoline Christie no papel de Lucifer, a Kirby Halbertz com a morte e outros nomes, como Jenna Coleman e Charles Dance e outros nomes. Então, a primeira temporada de Sandman chega este ano na Netflix. O Neil Gaiman está por trás da produção, ele está acompanhando tudo de pertinho. Porém, ainda não temos uma data de estreia oficial, mas assim que sair, eu aviso vocês nas redes sociais. Claro que não poderia faltar uma série de terror em 2022, não é mesmo? E é com ele, Mike Flanagan, o criador das séries, A Maldição da Residência Hill, Mansão Bly e Missa da Meia-Noite. E ele retorna aqui com The Midnight Club, que é uma produção baseada no livro do autor Christopher Pike. A produção se passa em Rotterdam Home, que é um hospício para adolescentes com problemas mentais. E aqui a gente acompanha um grupo de jovens que se reúnem à meia-noite para contar histórias de terror. E logo eles fazem um pacto para que a primeira pessoa do grupo que morrer faça contato do além com quem ficou. The Midnight Club estreia este ano na Netflix, mas ainda não tem data oficial. Eu acredito que a série deve chegar em primeados de setembro e outubro. Pode ser que chegue em outubro, por ser o mês do terror. Mas assim que sair a data de estreia, eu venho aqui e aviso vocês. Agora vamos falar sobre produções da Marvel. E este ano teremos três novas séries aí para a gente acompanhar e ficar fissurado. E a primeira série dessa lista é Mrs. Marvel, estrelada pela atriz Imã Velani no papel de Kamala Khan, que é uma adolescente que mora em Nova Jersey e que vai se tornar aí a primeira heroína muçulmana da Marvel. E a personagem já está confirmada no filme The Marvels, que é sequência de Capitã Marvel. Mrs. Marvel estreia este ano no Disney+, mas ainda não tem data de estreia oficial. Mas assim que sair, eu aviso vocês nas redes sociais. Outra série da Marvel que também vai chamar a atenção é She-Hulk, estrelada pela Tatiana Maslany, conhecida pelas séries Orphan Black e Perry Mason. E a trama vai acompanhar a Jennifer Walters, que é uma advogada que após um incidente, ela recebe uma transfusão de sangue do seu primo, o Bruce Banner, que acaba transferindo uma parte do Hulk para a prima. No elenco estão o Mark Ruffalo, que retorna ao papel de Bruce Banner e Hulk, o ator Tim Roth e as atrizes Renée Lise Goldsberry e a Jamila Jamil, conhecida pela série The Good Place. She-Hulk estreia este ano no Disney+, mas também não tem data de estreia oficial até esse momento em que eu estou gravando o vídeo. Mas assim que sair, eu aviso vocês. E por fim, a terceira produção da Marvel é Moon Knight, que, com o traduzido, fica Cavaleiro da Lua. A série é estrelada pelo Oscar Isaac, que vive um mercenário que após sofrer um acidente, ele fica entre a vida e a morte e ainda é abandonado pelos seus comparsas. Mas ele é resgatado e levado para um templo egípcio e lá um deus oferece uma nova chance a ele em troca do seu corpo como hospedeiro. No elenco também está confirmado o ator Ethan Hawke e Moon Knight estreia este ano no Disney+, mas ainda não tem data de estreia oficial. Outra série que promete ter grande hype em 2022 é House of the Dragon, spin-off do sucesso Game of Thrones. E baseado no livro Fogo e Sangue, do autor George R.R. Martin, a série vai se passar 200 anos antes dos eventos de God, em que vai contar a história da casa Targaryen. No elenco estão o Matt Smith, a Olivia Cooke, a Evie Best, Will Johnson, a Emma Darcy e outros nomes de peso. House of the Dragon estreia este ano na HBO e na HBO Max, mas ainda não tem data de estreia oficial. Outra produção da HBO Max que promete ser bastante interessante e que chega este ano é Love and Death, que é baseada num crime real que aconteceu nos anos 80 nos Estados Unidos. A série é estrelada pela Elizabeth Olsen, que interpreta a dona de casa Candy Montgomery, responsável por matar a amiga Beth com o machado. E no elenco também estão a Kristen Ritter, o Jesse Plemons, a Lily Rabe e outros nomes. Love and Death estreia este ano na HBO Max, mas também não tem data de estreia oficial. Outra série que promete ser hype em 2022 é O Senhor dos Anéis, que vai trazer para as telas pela primeira vez a lendária história da Segunda Era da Terra-média. Começando uma época relativamente de paz, a série vai se passar milhares de anos antes dos eventos dos livros O Senhor dos Anéis e O Hopt, do autor Tolkien, em que vamos acompanhar personagens novos e familiares enfrentando o tão temido ressurgimento do mal na Terra-média. E sabe qual é a melhor parte? É que a série tem data de estreia. O Senhor dos Anéis estreia dia 2 de setembro no Amazon Prime Video, em que os episódios serão exibidos semanalmente. Outra série para a gente ficar de olho é Bel Air, que também chega este ano. A série é um reboot da série de comédia de sucesso e parece um maluco no pedaço, só que essa nova versão vai ganhar um tom mais dramático e sombrio e é baseado no vídeo viral do Morgan Cooper, que é um grande fã da série original e que imaginou a história num tom mais dramático. A série irá se aprofundar em conflitos racistas ao retratar a vida de um jovem negro que sai das ruas da Filadélfia e vai morar em Bel Air, bairro nobre de Los Angeles, nos Estados Unidos. O ator Jabari Banks vai interpretar a nova versão do Will Smith enquanto o próprio ator Will Smith será produtor dessa série e o Quincy Jones e a Benny Medina, que também são lá de O Maluco no Pedaço, retornam aqui em Bel Air como produtores executivos. Bel Air estreia dia 13 de fevereiro lá fora, mas a série não tem previsão de estreia aqui no Brasil. Ainda não tem nem data e nem streaming, se vai chegar pela Netflix, Prime Video, Globoplay, HBO Max ou outro streaming. Então vamos aguardar e assim que sair a novidade, eu aviso vocês. Agora vamos falar de séries brasileiras e tem três séries que eu estou curiosa para assistir. E a primeira é De Volta aos 15, que é uma adaptação do livro da autora Bruna Vieira e estrelada pela Maísa e a Camila Queiroz. E a trama vai acompanhar a personagem Anitta, que aos 30 anos está passando por dificuldades, por problemas, por crises e por causa disso ela viaja no tempo e volta para o primeiro dia do ensino médio. Então vamos ver a personagem de 30 anos no corpo de 15, lidando com alguns problemas, tentando consertar alguns erros, tentando ajudar os outros. Só que toda vez que a gente mexe no passado, isso pode impactar no futuro, mas não de um jeito tão positivo. De Volta aos 15 estreia este ano na Netflix, mas também não tem data de estreia oficial. Outra série que promete ser uma farofinha gostosa de assistir é Maldivas, nova produção da Netflix, estrelada pela Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Cleber Toledo e Grande Elenco. Então a trama se passa no condomínio Maldivas, em que a gente conhece a personagem Liz, que sai do Rio de Janeiro para reencontrar a mãe, que acaba morrendo num incêndio de forma misteriosa. Enquanto ela tenta encontrar respostas para a morte da mãe, a Liz vai ter que lidar com o investigador e mergulhar nesse universo peculiar desse condomínio, em que ela vai conhecer a rainha do Maldivas, que é a Milene, e seu marido, que é um cirurgião plástico. Ela também vai conhecer uma ex-cantora de axé, casada com um ex-vocalista da sua banda. Maldivas estreia também este ano na Netflix, mas também não tem data de estreia, gente. Mas não se preocupem, assim que eles anunciarem a data, eu aviso vocês nas redes sociais. E por fim, a última série dessa lista é a produção brasileira Temporada de Verão da Netflix, e a trama vai acompanhar jovens e funcionários numa ilha paradisíaca, em que alguns vão para descansar, aproveitar ali um momento, enquanto outros vão para conseguir uma graninha extra nas férias. A história promete diversão, romance e muita confusão. E no elenco estão a Giovanna Lancelotti e o Jorge Lopes, que é o Valério da série Elite. E não se preocupe, gente, essa série tem data de estreia. Temporada de Verão chega agora, dia 21 de janeiro, na Netflix. Então é isso, gente. Essas são as novas séries que chegam em 2022. Claro que muitas novas produções ainda vão ser anunciadas. E quando isso acontecer, eu faço um novo vídeo aqui, divulgando para vocês, avisando quais são as novas séries que chegam em 2022. E também comenta aqui embaixo, qual título chamou a atenção, quais séries vocês pretendem assistir esse ano. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais para a gente conversar mais. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima. E até a próxima.